O livro de reclamações é um livro de reclamações, ah, de reclamações, é um livro de reclamações. Muito bom dia, hoje temos connosco esse mito vivo da Betalhada, que é o Sr. João Maria Bernardo Martim de Lourenço de Salvador. Bom dia. Não é bem assim, não é? João Maria Bernardo Martim de Lourenço de Salvador. Ai, que horror. É assim? Já começámos. Pelo amor de Deus, não me trato com o Sr. Quando tratam-me o Sr. É como se me estivessem a cuspir rugas para a cara. Que eu fico, sabe, fico assim para morrer, tipo, de idosidade, percebe? É muita coisa. Mas quer dizer que o João Maria Bernardo Martim de Lourenço de Salvador reclama porque está a envelhecer. É isso. Ai, bebê, que bruta que você é. Por amor de Deus, dizem-me que estou a envelhecer, é como dar um taser salido, que horror, sabe? Eu estou a reclamar, a favor do bem-falar, tem a ver, porque as pessoas já não usam o alfabeto. Desculpe. Alfa-beto. Ai, que horror, mais uma. Só de perguntar o que é, já disse tudo sobre si. Por cima é disfarçada porque diz que, pronto, à partida parece, mas não é, já se viu. Tudo bem, é uma vergonha, querida. O alfabeto é o alfabeto do Beto, está a ver? Porque as pessoas já não sabem falar. Por exemplo, o que é um sofá? Pois ninguém sabe. Sofá. Meu Deus, é tão difícil dizer uma palavra com dois acentos. Sofá. Sofá. Não existe. Olha, eu fui para aí agora. O que é que diz o alfabeto em relação aos nomes? Meu caro, o nome é Maria. Qual é a dúvida? Mas Maria não é um bocadinho redutora? Estão junto a qualquer coisa. Desde que leve Maria. Diniz Maria, Manel Maria, Francisco Maria, Pedro Maria, Luís Maria. O que é que interessa? Desde que leve Maria. Diniz Maria, Manel Maria, Francisco Maria, Pedro Maria, Luís Maria. O meu chama-se Rodrigo. São Rodrigo? Sim, São Rodrigo. E é um rapaz? Sim, é um rapaz. E não tem Maria no nome? Coitadinho. Isso é para meninas e para meninos? Pelo amor de Deus, para as pequenas, segundo o alfabeto, é Maria. E se o primeiro nome for Maria? Maria, qualquer coisa, não é? Se é como for, não se vai usar o nome. Tem que se juntar. Então, mas Maria não é demasiado redutor? Continuamos a insistir nesta situação. Minha querida, nunca se vai usar o nome. Por exemplo, Maria do Rosário. Rosarinho. O que é que vai chamar Maria do Rosário à menina? Maria do Carmo. Creminho. Maria Luísa. Luizinha. Maria da Assunção. Chachão. Ouça. Ouça. Peraí, outra regra do alfabeto. Os nomes só se usam até os 30. Está bem? E depois? Mas como assim? Depois dos 30... Passa a tio. Ainda é um ótimo meu pequeno. Não é? Ainda a semana passada lhe cortámos a franja e agora já consegue ver. Foi o máximo. Agora o miúdo... Deixa-me dizer, ficou uma tara. Ficou, ficou uma tara. E agora a gritar, pai, 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 ai querido não me faça velho, trate-me por tio. Pelo amor de Deus. Eu sempre tratei o meu pai por tio, o meu avô por tio, a mamã por tio. Pelo amor de Deus. Então, Bera. Então, uma família moderna. Exato. Faça um velho. Ok, reclamação, assente no livro de reclamações. É uma reclamação de nicho. Exato. Vamos trazer o livro das reclamações, está bem? O livro de reclamações é um livro de reclamações. Ah, de reclamações é um livro de reclamações. Eu tenho que trazer imediatamente o livro das reclamações. É rapidinho. Sim.